E aí já Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal T-Nerd e vim trazer para vocês hoje um gameplay de uma beta chamada Drow to Death que saiu é para mim recentemente eu recebi um código para baixar ela e testar Então, vamos lá então, vamos testar essa beta Estamos dentro de uma sala de aula, né Caderno de adolescente Drow to Death Ele foi criado por David Jeff Ele foi o criador de God of War Um jogo multiplayer de tiros com um estilo gráfico diferente Ele parece um desenho rabiscado no caderno Feito por um adolescente Que parece que está entediado aí na aula A aula está chata demais O game, ele é um free to play É, onde Jeff possui um estúdio próprio chamado De Bertrand Jones Supernatural Detective Agência Ele é um exclusivo de Playstation 4 Foi apresentado na E3 do ano passado A imaginação do adolescente aí Que está entediado com a aula Ele fez os desenhos no caderno dele O jogo ainda não tem data Para sair Mas tem essa beta aí que está sendo testada por várias pessoas aí no mundo Eu não sei se são todas, né Mas eu recebi um código Para baixar ela Então vamos lá Vamos aí É um tutorial Aperto o botão N2 para mirar e R1 para atirar Então vamos testar lá Aí é um tutorialzinho básico Eu vou pular um pouco Se é tutorial Peguei uma munição Corra idiota, corra Bom, aqui é o chamado santuário Secreto Bom, aqui tem armas Ataque corpo a corpo Para a gente escolher, né Objetivos do treinamento Escolha seu personagem grátis Experimente outras armas Use armas para destruir os alvos Use seus especiais para destruir os alvos Aqui é um Praticamente é um Um lugar onde a gente Vai definir qual armas, né Que a gente vai poder usar Nos combates lá online A mão Vamos ver o que é essa mão Entre por esta porta E aprenda a invocar a mão Invocando a mão Aperta em qualquer direção Para selecionar Um movimento da mão Ela pode Ela pode Ela pode ser invocada Uma vez só Na partida Na partida Então vamos Testar essa mão Caneta divina Caneta divina Mova a mão para cima E para baixo Mantenha o inimigo no circo Foi Ela é um Tipo um especial Que pode ser usado Uma vez só Para Fazer danos Aí no Nos inimigos É bem bacana O estilo Do especial Arma da mão Arma da mão L1 Mais o direcional Bem bacana mesmo Muito da hora Dedada Tirar míssil aí dos dedos Bem diferente mesmo Bem diferente mesmo O estilo Gráfico do jogo E o jeito do jogo E também bacana Então vamos Vamos para uma partida Online Experimentar um pouquinho Nesse jogo Já que fui escolhido Para testar a beta Eu vou com O Johnny Escolher um lugar Aqui para Aterrissar Vamos lá Pegar uma Uma metalhadora Giratória A Gatling Gun Esse aqui é um Especial Do meu personagem Cada um Pelo jeito tem um especial Diferente Especial único Peguei aqui um Tipo um suco Que regenera A vida A gente sai com 100% Chegou a zero A gente morre A gente morre Vai ter bala Nesse Ursinho Aqui Tchau Um a zero Para mim 100% de vida Pegar umas Granadas Aqui O cara O cara está vindo para cima De mim Aqui Buja Eco Que Ficou uma bala! O cara quer por que quer me acertar? Vou pegar uma granadinha lá embaixo. É, tá bem... Tá bem bacana o estilo do jogo, bem diferente mesmo. O ursinho do capeta aí. Vamos de novo lá. 1x0 pra ele agora. Mergulhando para o caderno. Vamos lá. Pra quem... parece que é quem fazer 5 pontos aí até acabar o tempo aí, alguma coisa assim. Ganha partida. Nem é pra cima de novo a tranqueirinha, né? Venha o ursinho. Sacana a bala. Sinto o poder da minha guitarra. Escurto um somzinho. O especial aí, ele gasta, tem que esperar ele se regenerar de novo. Mas essa... Vamos usar a mãozinha aqui. Sinto o poder dos meus dedos. Tem que usar bem porque é uma vez só na partida. Tem que me cuidar que eu tô com 54%. E essa... Essa arma que eu tenho aqui, todos tem também. E ela tira bastante dano. Legal que o... O cenário do... Larga aí o cara com o motocicleta. É... O cenário do... Onde acontece os combates aqui, ele fica... Alterando, né? As paredes aí, fica em movimento. Tchau pra você... Invertir o jogo agora. Dar uma carregada aí na... Na arma. O... O design da arma tá bem... Tá bem bacana. Ela é um... Uma criatura, né? Ela é viva. Eu só tô com 2% aí que me cuidar. Fui pro saco! 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 Vamos de novo! Vamos lá! Esperar ele vir mais perto pra mim... Tocar um som da pesada aí pra ele. Fui pro saco! Fui pro saco! Fui pro saco! Acho que eu não acertei. Tem... Oita droga! Tá me peneirando a bala! Fui pro saco! Fui pro saco! Fui pro saco! Fui pro saco! Tem bastante... Bastante itens aí no cenário que você pode pegar pra... Pra utilizar o seu favor aí. Como encher a vida. Pegar granadas. Tem... Armas também. É... Você pode ficar mais rápido. Munição. Oito por cento dele. Só vão tentar achar ele pra exterminá-lo. Tá bem bacana o combate aqui online. Eu errei. Vou pegar esse hambúrguer aqui pra dar uma ruidinha. Errei. Bom também, né! Um investimento. Um investimento. E aí. Não? Ah. Um investimento. Eu errei, eu errei. E o que eu esqueci de tirar o seu trabalho? Você é o Exterminator. Como você está acabado? É um jogo bem... bem cômico. Veio pra cima de novo com o motosserro aí. E aí com um ponto de atingir, como você vê o motosserro. Continua no setorro de atingir. Terei que fazer a dose da ultrunda. Tossemente, terei que atingir o Kamehahad. O Kamehahad is applies to now. O Kamehahad is about to the ultrunda. Vamo na frente do Kamehahad. pegando o impulso opa encher a pancinha recuperar a vida bem de novo tá nervoso combate e acho que vai dar pra jogar até em quatro é a partida e online e bem na hora que eu to carregando minha arma não dá tempo horário ruim pra carregar meter bala nesse ursinho e rá esta revista baby 3 a 0 pra mim e o que eu tô achando desse jogo até agora ele é um jogo bem divertido isso que eu tô jogando só eu e mais um mais um carinha ali ele tá bem divertido bem bacana um estilo bem diferente dos outros jogos e aí terminou a partir daí eu fiquei primeiro a partida acabou eu fiquei em primeirão e eu gostei muito do jogo é bem bacana bem divertido estilo gráfico dele é bem diferente dos outros gostei bastante aí eu acho que vai vai fazer um sucesso e capiazada aí para jogar online então esse galera testando aberto aí que eu recebi o direito de jogar obrigado aí a a sony que me deixou se faz a meta então fico por aqui até a próxima e não deixe de seguir o canal que é de curtir os vídeos valeu tem mais o que é de curtir os vídeos valeu tem mais